Bambu que acotasse você Manga de vinte estão a sofrer babia de boa É coisa de não ser o efecato dur na corção Mabuichinho, que te ouço que para trás das grade Tu tá a dica de mau funcionamento e de no justiça Toma o cuidado, mas a mi que na pula se está do capula Que na boca ficela É se quebrou de nas horas e que todo mundo mede Ora que na passada chama só de rasta É se que nega nas horas e que todo mundo detesta É se quebrou de nas horas e que todo mundo mede Ora que na passada chama só de rasta É se que nega nas horas e que todo mundo detesta É se que nega nas horas e que todo mundo detesta É se que na passada tem que afastar Ali consta se me lembra de churro e no infância O que é nada para o vicio Na bairro quando lante aquilo é um bom nome Nunca chama compromissos Marece Cuba e ferias na tuca O comportamento muda o gocão na depome O que é que estava na escola Nébora que nega tudo de bom vida e do WhatsApp Don't worry Aborante que tajeri boca de fumo Joga dinheiro na bater joia, ajuda a tudo Quem que chama o atesão? Por que é que é que é Curta? Sua mãe e pape que voa puta supta Su papi pape que voa puta ameaça Minha nega, isso que vida comeste leba Não chama o atesão? Tô com cãnça? Mane armou en indicates que na pula cadeia Esse aqui brudinho na zona é que o todo mundo mede Ora que não é pa' certa é que o Teu Mas Order As tranqü visa Esse aqui brudinho na zona é que o todo mundo mede Ora que a parte é o Teu Mas Order Esse aqui brudinho na zona é que o todo mundo detesta Cara sim é pa' 650 Reconcilho vai muito Acho que o caso Patterson hes Medium Será uma vez que eu estou andra Adumbe nada porque está fundado na zona Se pinga no rosto Vai para carovalo, vinda até bem Tauba, mola, rainha, tudo, bota, bindo, tô chamando gangsta Bota, imagina que eu toco live, what's up, man, nigga, get the fucker, yeah Vida de aqua, tudo gosta, dez de meninas, cota as flores, sou camisa de nada, pisado, sou filim de venha, não sou Essa vida é que eu vou cudir, nada é o que eu te disse Tem por roupas tudo que eu vou vender, mas broda que é cubo, pensa afinado Móbi, gosto, piso a roupa, gosto só do menino, cacadinha Muta, faça e tempos, nunca ta há o Fellow com a família, se até fica com os três E se que irae 나 zona e que todo mundo merda, hora que na passar tem última ouro e aasta É se que irae na zona e que todo mundorite testa, a sina passam tem que afastar E se que irae na zona e que todo mundo merda, hora que na passar tem última ouro e aasta É se que irae na zona e que todo mundorite testa, a sina passam tem que afastar Esse que é brônio na zona, que todo mundo mene O hora que não passa, tem que tomar a zona e rasta Esse que é ninguém na zona, que todo mundo detesta Se não passa, tem que afastar Mas se Deus te dar Mas se Deus te dar O paeiro não sabe Yeah, man A vida tem manga de coisas de bom pra aprender Não aproveita, não deixa de delinquência Esse que é brônio, Jesus conta Tudo que é como sumia É algo decude Best Brothers One love pra todo jovem que não pensa bem pra nossa cidade Big Records